E do outro lado, quem afinal de contas financia, pergunta do André Pozzoli, o Talibã? Vocês têm essa informação? Tem todo um consenso? Ou é algo muito louco conforme a organização étnica do próprio Afeganistão? Não, tem sim, Bruno. Deixa eu ilustrar isso. Toda operação que a gente conduz lá, após a operação, vamos dizer que a gente recebe a inteligência de que existe um vilarejo que está apoiando o Talibã. E que lá dentro desse vilarejo tem membros do Talibã, itens de propaganda e armamento. Aí a gente conduz a operação, chama os rangers, os rangers vão lá, chutam a porta, neutralizam os terroristas e começa a verificar todo o ambiente lá para encontrar, para detectar todos esses materiais que a inteligência passou como presente no local. Tudo que é encontrado é confiscado. Tudo que é encontrado é confiscado. E após, investigado. E não é uma investigação simples, Bruno. Você ficaria provavelmente surpreso de ver quão detalhada é essas investigações. Pra você ter noção, aqueles que são abatidos ou aqueles que são presos, né? Aqueles que acabam se entregando, a gente tem máquinas fotográficas onde você tira o olho da pupila e você identifica quem é a pessoa. Isso é uma das coisas que faz. A outra coisa é a gente pegar arma, por exemplo, aprende armamento, a gente leva para laboratórios. No Afeganistão mesmo, nas bases da OTAN, a gente leva para laboratórios onde eles vão pegar impressões digitais das pessoas que tocaram naquela arma. E a partir daí vão identificar quem que tocou naquela arma, quem que chegou a pegar aquelas armas. Os celulares que são aprendidos, eles são também investigados. Eles pegam, eles leem, fazem a leitura dos chips, dos celulares, para saber quais foram as conversas que foram feitas, para quem ligou, de onde recebeu as ligações. Mensagens de texto são todas copiadas. E dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro também é rastreado pelo número do... Do sure number. O número de serial, o governo americano consegue rastrear de qual banco saiu aquele dinheiro. Então, através disso, a gente consegue ter uma grande, uma boa noção de onde vem o financiamento do Talibã. Porque se uma quantia muito grande vem da mesma origem, não tem como achar que é coincidência. Claro. Que esses caras foram fazendo vaquinha e colocaram o dinheiro lá na bolsa e, coincidentemente, tudo veio do mesmo lugar. Não, foi um saque grande, tinha um lugar específico, e que foi parar nas mãos dos terroristas. Então, sim, tem uma noção muito clara de quem vem o dinheiro. Esse é um assunto que eu não poderia estar comentando aqui agora, por motivos óbvios, mas tem sim a noção de qual país que passa, que financia o Talibã. E é mais de um país. O que eu posso dizer é que é mais de um país. É, assim, a informação que eu posso, talvez, ajudar na resposta com relação ao Kossoli, não que eu saiba, não sei, o Pouto não falou comigo, eu não tenho essa informação. Isso é situação baseada no contexto histórico da coisa. Então, nós temos, primeiro, o próprio ópio, que é a principal fonte de renda de grande parte das tribos do Afeganistão, a droga que faz a heroína. No próprio Ocidente, então é algo meio estranho. E o grande manda-chuva financeiro, hoje, no Oriente Médio, não só no Afeganistão, mas pega casos da Síria, casos ali que pega grupos, faixa de Gaza, Jordânia, Cisjordânia, etc., é o próprio Irã. Então, é só olhar a situação que nós temos no passado recente, com os casos acontecendo lá do domo de proteção de Israel sendo ativo, que o lá custa. Aqueles foguetes custam, e eles têm uma origem. Naquela época, houve a apreensão gigantesca de um navio por parte das Forças Armadas Americanas contendo armamento vindo do Irã, que iria abastecer o Hezbollah. Então, não estou dizendo que é o caso do Talibã, não vou entrar nesse mérito, mas é algo comum, é um consenso. Então, vamos pular a pergunta para não comprometer o nosso amigo aqui? Ô, Bruno, se a gente tivesse brincando de batata quente, a gente tinha acabado, hein? Vamos para a próxima pergunta. Então, beleza. Padum, psst!